Salve galera firmeza, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos ao Kamikaze Clash, o canal da guerra. Bom galera, voltamos à atividade no ano de 2018, esse mês de janeiro aí promete muito conteúdo aí no canal pra vocês. Estamos aí com o mês de janeiro, a agenda lotada, estamos aí, o clã aqui, o meu clã, o Osdex, conseguiu a vaga direta pro CWL que começa em fevereiro. Mas no mês de janeiro tem algumas guerras que são obrigadas a fazer com os clãs que estão na triagem. Nós somos o único clã brasileiro que se classificou direto, nós temos três, se não me engano, três clãs aí, o Span Canubes, o Osprocurados e o Clash Elite BR na ligas de triagem pra conseguir uma vaga em fevereiro. Então vai ter muita guerra top, nós estamos também disputando o MLCW que na minha opinião são os dois torneios aí mais fortes que existe hoje em dia. O MLCW é um torneio muito forte, então vai ter muito conteúdo, toda semana tem guerra do CWL, guerra do MLCW, então promete bastante conteúdo pra vocês, beleza galera? E hoje eu já vim trazer pra vocês a primeira guerra do ano, nós pegamos o JTJ, já enfrentamos eles, a gente já havia ganhado eles, a gente sabia da dificuldade. Já chegou aí nos playoffs do CWL duas vezes, clã semifinalista do torneio NDL, pra quem não sabe o NDL, o No Dips Leagues é um torneio onde você não pode fazer dips, CV11 não pode atacar CV10, CV10 não pode atacar CV9, é um torneio aí diferente, layouts diferentes. Eles chegaram nas semifinais já da NDL, então é um clã muito forte, muito experiente, que já tá aí há bem mais tempo que a gente nesse padrão aí de guerra super play, mas aqui galera, é Elite Brasil, velho. Então nós atropelamos, eu vou trazer pra vocês como estão as guerras de Elite, como estão os ataques de alto nível depois da atualização, como tá sendo o CV10, aproveitamento de CV10 melhorou, tá saindo PT de CV11 contra CV11, é isso que eu vou mostrar hoje no vídeo pra vocês, beleza? galera, CV10, CV11 e ataques de CV10 e CV11, que também melhorou bastante com a atualização, antigamente a gente gastava aí, às vezes 3, 4, 5 ataques numa base de CV11, pra tentar pegar duas estrelas com CV10 e às vezes não conseguia, hoje em dia melhorou bastante, apesar da galera que também evoluiu, mas eu creio que melhorou pra todo mundo, beleza galera? Então, vamos curtir aí o primeiro vídeo do ano, uma guerra de Elite pra começar o ano em alto nível. Solta a vinheta! Bom galera, 88 a 78, 10 estrelas de diferença, atropelamos o clã JTJ, é um bom clã, mas que eles não foram muito bem nessa guerra, eles praticamente não conseguiram ter um bom aproveitamento, a galera de CV10 deles, não sei se de repente não era o time titular ou não, porque é um clã que já foi aí dos playoffs do CWL por duas vezes seguidas, semifinalista do NDL, então é um clã forte, né? Tem uma certa tradição aí nos torneios Fair Play, mas a gente conseguiu aí uma bela vitória com 10 estrelas de diferença. Como eu falei galera, eles derrubaram, é uma guerra com o BD aí de 3 CV11 e 9 CV10, eles tinham 8 CV10, a gente tinha um CV10 a mais, eles acabaram derrubando aí a nossa base de CV11, teve PT de CV11, um PT pra cada lado, eles arriscaram ali, acabaram não fechando nenhum CV10, CV10 contra CV10, eles só fecharam o CV10 com o DIP, a gente fechou os 9 centros de Vila 10 deles, conseguimos aí 4 PT de CV10 contra CV10, acertamos todas as DIPs e sobraram 2 ataques de CV11, onde a gente conseguiu um PT na base número 3. A gente teve um aproveitamento muito bom, CV10 contra CV11, por exemplo, a base número 3 que tomou o PT aí de CV11, nós conseguimos pegar de primeira, 68% de primeira, então isso é muito importante, faz muita diferença numa guerra, você pegar as duas estrelas de primeira, que não é nada fácil, e é esse ataque que eu vou começar mostrando pra vocês galera, CV10 contra CV11, ficou mais acessível, ficou mais fácil conseguir pegar as duas estrelas no CV11, vocês vão ver aí o ataque do Doritos, ele começou com algumas Valkyrias pra poder fazer um afunilamento, ele vai jogar a Queen Walk lá pra dentro do layout, é muito arriscado, principalmente quando você tá fazendo um ataque sem Scout, se sai um Lava Round do castelo amigão, ia complicar o ataque dele, vocês vão ver o porquê, ele conseguiu fazer a limpeza ali com as Valkyrias, meteu a Queen Walk ali pra dentro do layout, naquela quina da vila, e ele vai soltar um Corredor pra poder ativar o Castelo galera, pra poder matar o Castelo fora do alcance da Rainha, só que vocês vão ver que na hora que ele solta o Corredor, o Corredor dele acaba indo pra lateral, nesse momento, aquele Morteiro lá da ponta acabou puxando o Corredor, ele não conseguiu ativar o Castelo, mas ele não se desesperou galera, isso podia prejudicar todo o ataque, se sai um Lava Round da defesa amigão, era a Hippie Queen Walk, ele não ia conseguir fazer um afunilamento legal, muito menos pegar a porcentagem que ele pegou, ele conseguiu ali matar a Rainha, a tropa do castelo, ele vai conseguir levar aquela Eagle, que é muito importante, pra você fazer a entrada com Bowlers, fazer a entrada com Valkyrias, se você consegue com a sua Queen Walk derrubar a Eagle galera, olha, é meio caminho andado pra você conseguir aí ter sucesso no ataque, ele jogou as Valkyrias lá pra dentro junto com o Rei, ele não utilizou Golem no ataque galera, foi Queen Walk, Valkyria e Rei galera, e aí que tá a diferença, esse feitiço de cura ali no meio, aonde estão as duas Torres Infernos, antes da atualização, isso era praticamente impossível, ia ser difícil as Valkyrias conseguirem segurar ali, e conseguir derrubar o centro da vila, com as duas Infernos ali batendo nela, você ia ter que levar um gelo, então é um feitiço a menos que você ia utilizar na sua entrada, porque você ia ter que levar um gelo, então esse feitiço aí de cura, pras Valkyrias na Torre Inferno, tá sendo muito eficiente, tá fazendo muita diferença, fez com que conseguisse aí de primeira, pegar as duas estrelas, e o 68% foi esse ataque galera, é uma porcentagem muito grande, principalmente por um ataque sem scout, as Valkyrias é a tropa mais utilizada, pra atacar a CV10 contra a CV11, pegar duas estrelas, as Valkyrias são as tropas, é a tropa mais utilizada, e agora eu vou mostrar o PT de CV11, que foi justamente na mesma base, o atacante aí aproveitou, a entrada feita pelo CV10, fez a limpeza com as Valkyrias, da mesma forma, soltou a rainha dele ali, as curadoras, tá fazendo a cunho alco, ele ainda teve um problema galera, o morteiro mirou e acertou os quebra-mulhos, e isso poderia acabar com o ataque, se aquela rainha começa a andar pro lado, ia complicar muito, a sorte foi que a rainha começou a bater no muro, e aí ela forçou a entrada, igual foi a entrada do CV10, uma rainha 46 galera, nem é uma Queen Walk 50, se fosse uma Queen Walk 50, ele ia conseguir uma destruição muito maior, e vocês vão ver galera, é um ataque aéreo, só que a Queen Walk não vai levar, nenhuma defesa aérea no ataque, olha só a força que tá, os balões com o feitiço de cura, na torre inferno galera, a Queen Walk não leva, nenhuma defesa aérea, é um PT de CV11, de Lalum, utilizando dois Lava Rounds, sem derrubar, nenhuma defesa aérea na entrada, a Queen Walk levou tropa do castelo, levou a Eagle, levou duas X-Bestas, vai levar a terceira X-Bestas agora, por pouco ali, por um fio, e aí já começou a entrada do, o drop aqui dos balões, pela lateral direita, o guardião, vem ali junto com os balões, não utilizou o guardião na Queen Walk, feitiço de aceleração ali, utilizou o poder do guardião, ali naquela meiuca, acelerou, pra poder pegar a outra torre inferno, e olha só galera, feitiço de cura na torre inferno, junto com a aceleração, ele conseguiu ali, mesmo com o dispersor, batendo de frente, defesa aérea batendo, não tem mais Lava Round vivo, e ele conseguiu manter os balões, uma quantidade ali, boa de balões, pra poder chegar ali, naquele finalzinho, derrubar a defesa aérea, as duas torres do mago, e conseguir o PT, um ataque top, tá muito forte aí, a utilização do feitiço de cura, na torre inferno, seja num ataque com corredor, seja num ataque de CV10, contra CV11, pra pegar duas estrelas, utilizando Valkyrias, enfim, CV10 contra CV10, eu vou mostrar pra vocês, PTzão top aí, sempre utilizando feitiço de cura, na torre inferno. Agora eu vou começar mostrando, os ataques de CV10 galera, praticamente, acho que foram os quatro PT's, foram ataques com corredores, olha só, esse ataque galera, um feitiço de fúria, e quatro feitiços de cura, é isso mesmo, quatro feitiços de cura, soltou um golem, fez um afunilamento ali, com as arqueiras, magos, soltou o rei, e os lançadores, ele vai pegar, os dois heróis de inimigo, e tropa do castelo galera, essa é a entrada do ataque, do CV10 hoje em dia galera, pegar a tropa do castelo, e rainha do inimigo, não precisa, nem levar, torre inferno, na entrada galera, uma entrada simples, eu não sei, se compensa muito, deixar os dois heróis, próximos, rei e rainha, porque facilita muito, esse tipo de ataque, essa entrada simples, para poder você pegar, a tropa do castelo, e os dois heróis, ele não leva, nenhuma torre inferno, na entrada do ataque, uma das torres inferno, estava ali, a torre inferno, no modo único, que está sendo, muito utilizada, que acaba até, funcionando um pouco melhor, até mesmo, nos corredores, porque, a torre inferno, no modo múltiplo, não ia conseguir matar, corredor nenhum, então, você pode ver, que a torre inferno, ali trocou, umas 3, 4 vezes de alvo, sinal que ela matou, ali uns 3, 4 corredores, mas, foram 4 feitiços, de cura galera, então, deu para segurar, a vida dos corredores, até o fim, sobrou bastante corredor, sobrou, um feitiço, de cura, e um veneno, no ataque, top, PTzão aí, não sei ver, 10 full defesas, sobrando, feitiço, de cura, tudo, porque, os heróis, estavam juntos, eu não sei, se vale a pena, deixar, os heróis próximos, um do outro, eu creio que, os heróis próximos, eles conseguem defender, com ataque aéreo, porque você vai entrar, para poder matar, a rainha do inimigo, e o rei, vai estar ali, protegendo ela, então, ajuda, um pouco mais, você vai ter que investir, mais na entrada, para poder pegar, os dois heróis, para poder matar, a rainha, você vai ter que passar, pelo rei, então, isso, no ataque aéreo, é uma configuração, que até ajuda, um pouco, agora, hoje em dia, como está sendo utilizado, muitos corredores, eu não sei, se compensa muito, não, vocês estão vendo, outra entrada, torre inferno, no modo único, é outra coisa, que vocês tem que ficar, ligado aí, nos layouts de CB10, torre inferno, no modo único, é, aonde é feita, entrada com lançadores, ela não vai funcionar, galera, é melhor você deixar, a torre inferno, no modo múltiplo, a torre inferno, onde você, é, seria mais acessível, a entrada, para poder pegar, os dois heróis, que foi, essa torre inferno, aqui, dessa lateral, é, se ela estivesse, no modo múltiplo, ela poderia ter matado, alguns lançadores, mas, de qualquer forma, feito a entrada, ali com o pulo, matou os dois heróis, tropa do castelo, e aí vem, com os feitiços de cura, controlando nos corredores, para poder finalizar o ataque, é, foi uma entrada mais forte, conseguiu levar, mais defesas, é, mas, de qualquer forma, é, são variações, que você tem que analisar no layout, qual vai ser a necessidade, essa daí, esse layout, a rainha estava mais centralizada, então, teve que investir, um pouco mais, na entrada, galera, é, é, só, esse detalhe, que você tem que prestar atenção, é, a entrada, para poder pegar, a rainha, é mais ou menos, como a entrada de CV9, galera, é, não, depois da atualização, não tem muita diferença, a entrada que você faz no CV9, é, para poder pegar, a rainha, vai uma entrada, com, com golem, é, lançadores no castelo, e os dois heróis, para poder pegar a rainha, é a mesma entrada do CV9, é a entrada que está sendo feita no CV10, galera, não muda nada, não muda nada, agora, né, galera, por causa, é, da mudança da torre inferno, antes mudava muito, era muito diferente, você, atacar um CV9, e atacar um CV10, não estou falando que está fácil, porque não está nada fácil, foram, oito CV10, a gente derrubou quatro, então, foi metade, né, não foi um, foi um aproveitamento bom, né, mas não foi uma coisa, excelente, foi um, um aproveitamento, muito bom, metade, do CV10 da guerra, a gente derrubou, mas vocês estão vendo que, a entrada, galera, a entrada, não muda, é aquela entrada forte, pega os dois heróis, pega a tropa do castelo, se possível, pegar uma torre inferno, beleza, se não, galera, se vê que está complicado, fazer a entrada, para pegar a torre inferno, não esquenta, galera, faz a entrada, pelo lado, mais fácil, que você vai ter certeza, de pegar os dois heróis de inimigo, feitiço de cura, vai segurar, mesmo com duas torres inferno de pé, você consegue, é, segurar, aí, se você souber utilizar os feitiços de cura, no momento, correto, souber fazer uma entrada legal, com os corredores, esse ataque, vocês viram, que foi praticamente, um spam de corredores, foi feito uma entrada, depois, spamou os corredores, numa lateral da vila, e controlou os feitiços de cura, galera, o segredo todo, está na entrada, e agora, eu vou mostrar, o quarto, o quarto ataque, o quarto PT, de CV10, que a gente conseguiu, na guerra, aí, como eu falei, oito CV10, a gente derrubou, quatro CV10, esse ataque, agora, galera, uma Queen Walk, outra mudança, aí, que está fazendo, toda a diferença, vocês vão ver o porquê, logo nessa entrada, do ataque, olha, aonde foi feita, a Queen Walk, antes da atualização, ia ser impossível, ser feita, uma Queen Walk, dessa forma, onde foi feita, porquê, olha lá, Torre Inferno, Torre Inferno, batendo na rainha, tem uma Tesla, ali, aquela Torre Inferno, ali, o rei, ainda, já era, essa Queen Walk, já tinha ido para o saco, ou seria impossível, antes da atualização, realizar, essa Queen Walk, igual, nesse tipo de layout, poderia ser utilizado, em outra, de uma outra forma, mas, não, dessa forma, então, a Queen Walk, essa Queen Walk, que, é, que, é, muito, eficiente, porque, ela, se junta, rapidamente, com a entrada, ela, praticamente, faz um afunilamento, entra, junto, no layout, junto, com, com, os lançadores, com o rei, com os lançadores, muitas, vezes, as curadoras, acabam, focando, nos lançadores, e, isso, ajuda muito, porque, a Torre Inferno, vai estar batendo, e, as curadoras, conseguem manter, os lançadores, vivos, ali, mesmo, com a Torre Inferno, batendo neles, então, é, olha lá, e, as curadoras, nesse ataque, ainda, vieram dando, suporte, para os corredores, galera, top, é, parece que não, mas, faz uma diferença, essa curadora, ali, ó, curando, alguns corredores, mesmo, uma curadora só, ela faz, muita diferença, mais um PTzão, quatro ataques, com corredores, o Fulalum, antes da atualização, vinha dominando, o CB10, e hoje, os corredores, voltaram, a dominar, o Clash of Clans, e estão, detonando, no CB10, beleza, galera, os nossos layouts, funcionaram, eles não conseguiram, nenhum PT, do CB10, é, essas configurações, que eu falei para vocês, é mais ou menos, as configurações, que a gente está utilizando, nos nossos layouts, é, as tropas do castelo, é muito importante, para cada tipo de layout, isso é essencial, você saber escolher, é, cada defesa, para cada certo tipo de layout, beleza, galera, esse foi, o primeiro vídeo, de 2018, é, começaram aí, esse mês de janeiro, como eu falei, vai ter muita guerra top, a gente está com a agenda, lotada, lotada de guerra, tudo guerra, marcada, clã, é, pelo MLCW, e pelo CWL, são praticamente, duas guerras por semana, fora os eventos, é, put look, é, os handle, que a gente faz aqui, então, vai ter, muito conteúdo, esse mês de janeiro, beleza, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o like, compartilha, e isso ajuda muito o canal a crescer, se não é inscrito, se inscreve, para estar acompanhando aí, sempre mais vídeos, dicas, estratégia, tudo sobre guerra, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri